Oi, gente! Eu resolvi acrescentar esse pedacinho de explicação, só para vocês ficarem um pouquinho com menos medo da integral. Porque alguns alunos falaram que estavam com medo e aí eu vim aqui só para mostrar para vocês, porque a gente já falou de uma coisa parecida. Então, imagina que você tem uma função, gente. Você tem uma função y que é x⁵ mais 4x² mais 3. Ok? Qual seria a derivada dela? A derivada dela seria 5x⁴ mais 8x mais 0. Ok? Então, essa etapa aqui é uma coisa muito fácil para a gente, vocês já estão cansados de saber. Agora, imagina outra função. y é igual a seno de x mais 4 vezes e⁻⁶ menos 5x⁶. Qual seria a derivada dela? A derivada do seno é cosseno. A derivada, a constante na frente multiplicando, eu repito. e a derivada de a elevada x e a elevada x. Aí, esse vai dizer que vai ficar menos 30x⁵. Ok? Também muito fácil, vocês estão bem acostumados a derivar. Agora, qual? Então, aqui eu vou colocar o mais 7. Ok? E agora, eu vou até tirar uma foto disso aqui, para a gente lembrar disso depois. O que seria a integral? Então, derivada, quando eu pego essa função e peço para você derivar, você me responde essa. Ok? O que seria integrar a função? Integrar a função é a antiderivada, é encontrar a primitiva da função. Então, é quando eu te dou isso aqui e você tem que me responder qual que é a função de cima. Eu te dou isso aqui e você tem que me responder o que é a função de cima. Ok? Então, vamos lá. O que você derivou que deu 5x⁴? x⁵. O que você derivou para dar x ao... Só x dá para dar 1. Tem que ser um x², não é? Então, esse 2 foi para frente. Então, quer dizer que era um 4 aqui. Mas, lembra do mais zero aqui? Esse mais zero, o que acontece com ele? Ele é uma conta. Qualquer constante que você derivar vai dar zero. Então, não tem jeito de você descobrir que constante estava aqui. Então, quando a gente falar de integral, a gente sempre vai ter que colocar esse mais C aqui. Por quê? Porque quando você volta a uma etapa, não tem jeito de você achar a constante. Então, para ser mais formal, para escrever de maneira correta, eu terei que escrever, na verdade, isso aqui. A integral de 5x⁴ mais 8x dx é igual a isso aqui. x⁵ mais 4x² mais C. O processo é o contrário de derivado. Então, vocês lembram que eu briguei muito, enchi muito o saco de vocês, para vocês decorarem a tabela de derivado? Por quê? Se você sabe derivar muito bem, integrar, é só você pensar no contrário. Tipo, multiplicar e dividir? Todo mundo entendeu? Agora, vamos pensar aqui. O que você derivou para chegar no cocinho? Você derivou o seno para chegar no cocinho. O que você derivou para chegar em 4 elevado a x? Mais 4, uma constante, derivado de elevado a x e elevado a x. O que você derivou para chegar nisso aqui? Então, esse sinal de menos a gente repete e eu sei que ele tinha que ser x⁶. Então, quer dizer que um 6 passou para frente multiplicando, ok? Se esse 6 passou para frente multiplicando, nós vamos pegar 30, dividir por 6, dá 5. Então, quer dizer que o número da frente é 5. Aí, pode ter ou não pode ter uma constante aqui na frente que você derivou. Então, a gente vai falar o quê? Que aqui tinha uma constante. A gente vai supor, essa constante podia ser 0? Ela podia ter sumido? Ela podia ser nada? Podia. Mas ela podia ser 7? Podia. Ela podia ser 10? Podia. Podia ser qualquer coisa. Então, nós vamos escrever isso aqui no formato de integral agora. integral do seno de x mais 4 é elevado a x menos 5x⁶. Ó, escrevi errado. Desculpa, errei tudo aqui. integral do seno de x mais 4 é elevado a x menos 30x⁵. E aí, dx é igual a essa de cima. Seno de x mais 4 é elevado a x menos 5x⁶ mais c. E aí, gente, deixa eu só dar atenção para uma coisa. O símbolo de integral começa aqui e termina com esse dx. O que significa dx? É a integral em relação a qual variável. Então, é como se fosse abrir parênteses e fechar parênteses. Quando você fala de uma integral, você tem que falar em relação a quem você está integrando. Então, não existe uma integral sem um dx no final, ou um dy, ou um dk, ou um d alguma coisa. Porque você tem que falar em relação a quem você está integrando. O quê? Tirei uma foto dessa para mandar no grupo para vocês. Agora, deixa eu só falar uma coisinha para vocês enxergar na tabela. Porque no Google Formulário, vocês estão montando a tabela certinha, né? Então, olha só. Y, y' Integral, dx e a resposta. Eu não estou fazendo de maneira formal. O jeito bonito de escrever é igual aquela no formulário, tudo certinho, tá? Eu estou fazendo só para vocês não ficarem com medo de integrar. Só para abrir o coraçãozinho de vocês para vocês não ficarem com medo. Então, a derivada de uma constante é zero. A derivada de uma constante é igual a zero. Por isso, que no final, você sempre vai acrescentar o mais c da integral. Por quê? Se você derivar uma constante dá zero. Então, se tem um zero lá dentro da sua integral, um zero que você não vê, você sempre tem que acrescentar o mais c, porque poderia, na sua primitiva, ter uma constante que zerou. A derivada de x elevado a n. É nx elevado a n menos 1. Então, olha, lá no exemplo, lá tinha 5. A derivada de 5x⁵ é negativo. Aí, acho que era 6. Aí, o que você fez? Você pegou isso aqui e fez o quê? 30x⁵, não é isso? Então, quando eu estava aqui para subir para cá, o que eu fiz? Ao invés de subtrair o com o expoente, daqui para cá eu tenho que somar. Então, se eu tenho x elevado a n aqui, aqui eu vou ter que x elevado a n mais 1. Porque eu vou pegar o expoente aqui e vou fazer o quê? Somar um expoente. Aí, aqui é 5, né? Você não passou esse para cá multiplicando, mas para do 30 passar para o 5, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por esse expoente. Então, eu vou dividir por n mais 1. Ok? Então, ao invés de usar essa regra, nós vamos usar essa regra aqui. Que é a mesma ideia. Porque aqui, você passava o com o e para frente multiplicando, subtraía 1. Se você quer fazer o caminho inverso, o que você vai fazer? Você vai somar um expoente e dividir por isso que você somou. Entendeu? Então, o contrário disso é isso aqui. Fechou? Aí, no caso, regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, vai entrar em outras regras em integral. Não é tão fácil montar na tabela assim. E aí, a gente vai discutindo em cada etapa da integral, tá? E agora, vou falar, por exemplo, a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, a integral do cosseno de x vai ser o seno de x. Não entendeu a ideia? A derivada do cosseno de x era menos seno de x. Então, a derivada do menos seno de x, a integral do menos seno de x, é o cosseno de x. Mas, para a tabela ficar mais bonita, o que a gente fez? Tira esse menos daqui e passa o menos para cá. Ok? Que é a mesma coisa, né? Se você derivar isso, não dá isso. Então, é a mesma coisa, tá? Então, a derivada agora do tangente. A derivada do tangente de x é secante ao quadrado de x. Ou seja, a integral do secante ao quadrado de x é a tangente de x. E aí, o vídeo que está lá no Google Formulário vai fazendo isso, tá? Ele vai montar a tabela toda, vários elementos da tabela, que vai pegar a ideia da derivada e achar na integral. Sim? Quero perguntar alguma coisa? Sim. Obrigado.